A previdência na cidade de Terezina pode passar por modificações, pode passar por mudanças. Essas mudanças estão previstas em uma reforma que será debatida na Câmara de Vereadores da cidade de Terezina. Inclusive, haverá novas regras, novos cargos e modificações em relação à remuneração de pessoas que estão aposentadas, mas que permanecem no serviço. Eu vou trazer aqui Lídia Brito para trazer os detalhes para nós no Jornal do Piauí. Lídia, seja bem-vinda. Boa tarde para você. Boa tarde, Joelson, para todos que nos acompanham. Lídia, essa reforma vai estar prevista em leis distintas, é isso? É, a Prefeitura de Terezina encaminhou para a Câmara Municipal três projetos de lei que tratam aí sobre, a gente pode chamar de uma reforma, uma mini reforma administrativa do Instituto de Previdência do município. Os vereadores ainda estão no processo de analisar, Joelson, essas leis que estão lá na Câmara e ainda não há previsão de quando os projetos estarão no plenário para votação. Mas esses projetos já começam a ser analisados e já causam ali uma certa apreensão lá na Câmara, porque gera aí questionamentos por parte dos vereadores e os vereadores vão se manifestar e pedir, claro, respostas da Prefeitura para que o IPMT ou a Secretaria de Governo possa apresentar ali resposta para esses esclarecimentos dos vereadores. Bom, então vamos falar sobre esses projetos, né, Lídia? Como é que eles se dividem? Na tela, aqui no Jornal do Piauí, vamos ver. Bom, tem esse, são três projetos, né, então a gente destacou aí três pontos principais, né, tem a questão relacionada ao abono de permanência. O abono de permanência é um incentivo, né, que o serviço público pode conceder àquele servidor que já está ali perto de se aposentar, já tem as condições de se aposentar e para manter esse servidor trabalhando, o município pode conceder esse abono de permanência, né. Depois da reforma da Previdência, os entes federativos, né, União, Estados e Municípios, eles passaram a ter condições de estabelecer ali as suas próprias regras para a concessão desse abono, né. No caso de Teresina, no projeto que foi encaminhado pela Prefeitura à Câmara de Teresina, o projeto diz que o abono de permanência, né, ele vai estar aí correspondendo à alíquota, né, de contribuição dos servidores que existia antes da reforma da Previdência aprovada pela Câmara no final do ano passado. Ou seja, a Câmara no final do ano aprovou o reajuste, né, dessa alíquota de 11% para 14%. De acordo com o projeto, o abono vai corresponder não aos atuais 14% de contribuição, mas aos 11% anteriores à reforma que foi aprovada no fim do ano. Então, essa é a proposta da Prefeitura de Teresina quando se relaciona a esse benefício para o servidor. Ou seja, o servidor vai ganhar um pouquinho menos se o projeto for aprovado na Câmara. É, porque depois da reforma, né, que a gente acompanhou no ano passado, essa contribuição passou, né, de 11% para 14%. E o abono, de acordo com o projeto que foi encaminhado, né, pode ser alterado aí pela Casa, mas vai corresponder a 11%, a contribuição anterior que era de 11%. No outro projeto de lei, trata do parcelamento da dívida que a Prefeitura tem com a Previdência Municipal. Qual é a ideia, Lídia? É, com a pandemia, Joelson, os estados, municípios, né, e a União passaram aí por dificuldades econômicas e houve o congelamento, né, a possibilidade de congelamento da contribuição patrimonial. E agora é preciso, né, retomar esse parcelamento, essa contribuição. A Prefeitura de Teresina também encaminhou um projeto relacionado a isso. Porque hoje o parcelamento, ele pode ser feito em 60 meses. O que a Prefeitura quer é passar de 60 meses para 240 meses, né. Há essa possibilidade, o Congresso, né, aprovou aí essa possibilidade. Então, a Prefeitura tem essa possibilidade de fazer esse parcelamento entre 60 e 240 meses e pede que a Câmara aprove, né, então essa mudança, passando esse parcelamento a 240 meses. Ganha um tempo maior para pagar as dívidas que a Prefeitura tem com a Previdência do município. Isso. Lídia, o fato de você dizer que o Congresso Nacional aprovou, mas não significa dizer que isso automaticamente vai beneficiar os municípios. Todos eles têm que discutir esse assunto na Câmara de Vereadores. Isso, os municípios, eles têm aí que aprovar as suas leis, né, para regulamentar essa possibilidade de mudança que foi aprovada pelo Congresso. Então, aqui em Teresina, para haver essa mudança, a Câmara vai ter que aprovar, então, essa possibilidade, né, de esticar aí esse parcelamento de 60 para 240 meses. Outro ponto, a reorganização de cargos. Isso aqui envolve diretamente os servidores públicos ou é muito mais interno da administração da Previdência do município? É, o que a gente pode dizer que a reforma é mesmo da estrutura, né, do IPMT, né, vai ter essa mudança aí na composição do Instituto. Hoje, né, o IPMT, ele faz a gerência aí de dois fundos, né, fundos de saúde. Tem o PLANT e tem também o IPMT Saúde. Esses dois fundos, eles são geridos por gerências separadas, né, o que a administração do IPMT coloca é que isso dá aí um maior gasto, né, despesa para o Instituto. Nesse projeto, eles vão criar uma coordenadoria de gerência específica para gerir, né, esses dois fundos. E para isso, para criar essa coordenadoria, o projeto fala da extinção de cargos. Então, alguns cargos do IPMT, da atual estrutura do IPMT, devem ser extintos e com isso vai ser criada essa gerência. E também tem a proposta de criação de uma gerência que vai ser responsável pela modernização de gestão e também da estrutura financeira do Instituto de Previdência, né. Então, a justificativa da Prefeitura para conseguir a aprovação dos vereadores para essa mudança, Joels, porque sempre quando há essa reforma de organização de cargos, há sempre aquele questionamento, né, de que isso vai gerar um custo a mais para o município, né, porque vão ser criadas duas coordenadorias, né, eles colocam que a justificativa para isso será a extinção de alguns cargos, né, mas sempre os vereadores, a gente sempre acompanha essas votações, Joels, e sempre há aquele questionamento, né, criar uma coordenadoria é algo que gera mais gastos do que um cargo, né. Então, o que eles colocam é que vão ser ali a extinção de vários cargos para poder dar aí o suporte para a criação dessas duas coordenadorias para essa reorganização do Instituto. É, percebo que todos os projetos de lei que estão em discussão têm o objetivo de gastar menos, né, pagar mais barato para o servidor, esticar o prazo para pagar dívidas e também reorganizar para conter gastos. Lídia, você conversou com representantes da Prefeitura para entender um pouco mais os motivos dessas leis, não? Sim, o secretário de governo, André Lopes, ele conversou com a gente e explicou, Joels, como é que vai funcionar esse processo de reorganização do Instituto de Previdência. Vamos acompanhar com a Lídia Brito. Então, a mini-reforma administrativa do Instituto de Previdência. Lá no projeto, a gente extinga alguns cargos e cria outros de modo a dar mais conformidade à atuação dos profissionais que estão lá. A gente extinga algumas gerências, cria uma outra coordenação, né, para a gente conseguir trabalhar de maneira mais forte a gestão da saúde no fundo, que é muito importante, né. A gente sabe que hoje a principal dificuldade do PMT é conseguir conciliar os recursos que são arrecadados dos servidores da saúde com os gastos que a gente tem no plano de saúde deles, né. Então, essa mini-reforma administrativa busca conseguir melhorar essa administração do fundo. Um outro projeto que também foi encaminhado à Câmara e que também diz respeito ao IPMT é o do reparcelamento da dívida do município. Durante a pandemia, houve uma lei federal que permitiu que o município deixasse de fazer os repassos do IPMT. Então, passado esse período de pandemia, o município teve que fazer o parcelamento dessa dívida. E aí, à época, o prazo máximo permitido de parcelamento era 60 meses. Contudo, hoje, existe já uma permissão do Ministério da Previdência de se fazer esse parcelamento em até 240 meses. Só que, para isso, é preciso fazer uma lei específica que permita esse reparcelamento. Lídia, quando começa a tramitar? Olha, já está nas comissões, na comissão de legislação lá da Câmara. Os vereadores, então, começam a analisar esse projeto e depois devem seguir para o plenário da casa. O que eu apurei com os vereadores, Joelson. Os vereadores demonstraram até um certo desconhecimento da proposta. Eles ainda estão tentando entender como essas mudanças vão impactar, de fato, na estrutura do Instituto e que, consequências, isso, de alguma forma, poderá trazer para os servidores do município. Porque também trata aí da questão do fundo de saúde, né? Isso envolve diretamente os servidores do município. Eu vi alguns vereadores da base, também da oposição. Os vereadores da base afirmam que eles querem ter mais tempo para entender o projeto. É uma questão muito técnica, né? Então, eles precisam aí de mais tempo para compreender essa proposta. Querem também conversar com a direção do IPMT. Talvez tenha até um momento, quem sabe, uma audiência pública em que a direção do IPMT poderá dar ali um maior esclarecimento para os vereadores. No caso dos vereadores da oposição, eles colocam que também estão com dúvidas, com uma certa preocupação com relação ao impacto desse projeto, pela importância que a matéria tem. E eles colocaram que estão estudando e a oposição em bloco deverá manifestar ali a sua posição com relação ao projeto e, quem sabe, apresentar mudanças, né? Talvez emendas para mudar o projeto em alguns pontos e que a oposição venha a discordar com relação aos três projetos que estão lá na Câmara. Uma prova de fogo para a base do prefeito, Lídia? Olha, a gente pode dizer que sim, Joel, pelo menos pelo que eu ouvi dos vereadores, eles demonstram aí uma certa preocupação com a repercussão que essa matéria vai ter lá na casa, a repercussão junto aos servidores do município. Então, eles estão esperando esse diálogo maior para que possa ocorrer essa votação. Mas a gente vê que, de fato, é o primeiro grande projeto que está lá na Câmara de Teresina de interesse da Prefeitura, depois desse momento todo em que a gente pode dizer que houve essa reorganização da base aliada do prefeito Doutor Pessoa, né? Já que houve essa votação antecipada da presidência da casa, isso gerou ali uma certa insatisfação da Prefeitura, apesar do prefeito ter dito que tudo foi resolvido. Mas agora a gente vai ver como é que a base vai se comportar nessa primeira prova aqui que vai ser a votação desse projeto. Uma prova, entanto, já que pode ter uma repercussão um tanto impopular, dependendo dos pontos ou das leis, né? Já está separado em três aí a parte do abono especial para quem é aposentado e que continua trabalhando, isso vai ser realmente amplamente debatido. O servidor não quer perder nem 1%, quanto mais 3%, né, Lídia, do seu abono. Obrigado.